Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha hein galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera, esse cabelo tá disponível agora com 30 cópias, beleza? Pessoal, quer ter a chance de ganhar Robrox aí, é fácil galera, tem um vídeo aí, descrição do vídeo, comentário fixado galera Vai lá, assiste o vídeo que você tá entendendo, depois você volta aqui, comenta a palavra nick e o seu nick do Robrox, beleza? Pessoal, quem puder deixar o like aí, eu agradeço demais, o like é de graça galera, incentivo eu tá aqui, trazendo muito mais conteúdo pra vocês Pra pegar esse cabelo, nesse mapa, precisa estar nesse grupo, todos os links e descrição do vídeo Galera, nós tá no jogo, o que a gente tem que fazer aqui? Que é o seguinte galera, você tem uma espada, você tem que tá derrotando a galera aqui ó Beleza? Tem que tá matando o pessoal, pra que você precisa matar a galera? Pra tá ganhando caixas de leite galera, vamos ver se eu consigo derrotar alguém aqui Pessoal tá fugindo Vem, 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 vem Vem, 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 vem Aí consegui derrotar um, então você precisa derrotar no mínimo de 3 pessoas, por quê? Porque você só consegue armazenar as caixas de leite ali se você derrotar 3 pessoas galera Olha lá, eu derrotei 2, porque aqui você só consegue armazenar se você tiver 3 aqui ó Olha lá, tá vendo? Não consegue, olha lá, 3 Então, por que você tem que armazenar? Porque se você perder, morrer, você vai perder suas caixas de leite, beleza? E você precisa tá juntando elas, beleza? E pra armazenar ali, precisa estar no grupo E você precisa ganhar pontos aqui de relógio Como ganhar pontos de relógio? Só está no mapa galera A cada um segundo, um ponto Então, é isso que vocês tem que fazer galera Pra você tá conseguindo os pontos e as caixas de leite O item novo que chegou a estar aqui ó É esse cabelo aqui Pra pegar ele, 400 caixas de leite 320k de pontos Juntou, é só clicar aqui nesse nominho verde E tá resgatando aí o cabelo Tem outros itens aqui também galera Mas esse é o novo que acabou de chegar Vou tá deixando todos os links aí Na descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí Deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima Fui, adios e tchau E aí